Eu nunca sei como começar um podcast, mas hoje eu sou o João Bubes e reterrei tudinho. Fala de novo. Ah, é verdade. Eu nunca sei como começar um podcast, mas eu sou o João Bubes. Me ajuda, eu tô viajando. E aí? E aí? Vamos de novo. E aí? Eu nunca sei como começar um programa sem... Eita, tô nervoso. Começa apagando o programa. Começa apagando o programa, que é dinheiro na mão com a senha no chão. Vamos lá. E aí? Eu nunca sei como começar um podcast, mas esse é o Sem Saco e eu sou o João Bubes. Hoje com minha convidada maravilhosa, uma pessoa que eu acabei de conhecer. Já pedi pra ela comprar um monte de cerveja pra mim. Senhoras e senhores, Isa Potter. Palmas, por favor. Isa Potter com saco, viu, gente? Eu tenho saco porque eu sou travesti. É sobre isso? É sobre isso. É um sem saco e uma com saco. Vamos lá, começa. Isa, minha querida, maravilhosa. Ter prejuízo na sua casa? Não, meu amor. Então vou de novo hoje. Vamos lá. Sério, você não deu prejuízo nenhum, pra falar a verdade. Eu amo convidar as pessoas pra irem à minha casa. E amo receber. Eu sou uma pessoa muito receptiva com todo mundo, seja na minha casa ou fora dela. E eu fico mais triste quando as pessoas se vão. Eu tenho isso. Sério? É, porque... Eu sou leonina, gente. Nossa, que horror. Que horror, por quê? Desculpa, eu tenho trauma. Ah, não pago mais cerveja não, viu? Não, não. Mas qual é o seu ascendente? Tira, eu vou tomar todas as cervejas aqui no podcast hoje. Qual é o seu ascendente? Meu filho, eu acho que é em gêmeos. Ah, então você é legal. Eu sou legal? É legal. Vocês trabalham... É tudo culpa do signo, não? Você é uma bonita maluca. Sempre fui. Então... Antes de ser bonita, eu já era maluca. Ah, é como assim? Conta pra mim. É, porque eu acho que, sem loucura, a gente não chega a lugar nenhum. Digo, não vamos falar frases, não vão levar pro outro lado. Mas eu acho que a gente precisa, principalmente pra gente. Nós que somos pessoas trans, se a gente não paga um pouquinho de louco, a gente vai por um caminho onde a galera só pisa. Por exemplo, na sua transição, começou há quanto tempo? Você não pode falar... Ah, imagina, gente. Minha transição, eu acho que os primeiros sinais dela foram... Inclusive, até apanhei por isso. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de... Na verdade, não. Antes, as minhas irmãs já me vestiam com os vestidinhos delas e eu me sentia bem. Mas, depois disso, eu inconscientemente gostava já de usar roupas de características na sociedade femininas, mas escondido. Você já era uma criança viada? Não, pior que não. Era uma criança machuca. Ah, não acredito! Mano, até hoje eu sou machuca. Eu trago... Caraca, velho! Até hoje, sempre... Eu acho que a gente não tem que falar que a gente é gay ou não, sabe? Porque o pai tinha que avisar pra eu falar... Ai, você acha que você é gay? Não, sabe o que que acontece? Eu, apesar de trazer essa imagem toda, quem convive comigo mesmo nota que eu tenho uma naturalidade muito, muito, muito alta. Nossa, que engraçado. Eu sou muito natural, eu não sou o tipo que vou chegar, não criticando minhas amigas, mas eu convivei com meninas que o tempo inteiro... E joga cabelo pra cá, e joga pra... Eu nunca tive isso comigo. Eu acho que a minha identidade, a minha identidade de gênero, a Isabelle, ela não precisa reforçar aquela coisa. Acho que as pessoas, só de conversar e olhando pra mim... Olha essa cara, gente. É isso. Mas a Isabelle mesmo, acho que no que tu vais conversando comigo, tu vais notando. Não, essa menina aí é realmente... A identidade dela é direcionada a ela mesmo. Entendi. E tem uma outra questão. Eu não gosto de forçar as coisas. Também, acho que tem um pouco disso, mas eu sou bem... Eu tenho muito medo até mesmo de... Apesar, eu reconheço os meus privilégios físicos, e às vezes eu tenho até muito medo de expressar mais a minha feminidade, a gente vive no Brasil. Sim. Eu tenho medo de apanhar, eu tenho medo de como as pessoas vão notar isso, porque dentro do universo onde eu vivi, o afetado, a pessoa afetada que a gente fala, vou usar a linguagem aqui, que é uma linguagem que eu usando... Neutro. Não, uma travesti usando, não tem problemática nenhuma, que eu sempre brigo com as pessoas de dizer que eu não gosto de neutralizar a minha linguagem da comunidade, da travesti, porque eu vou estar perdendo uma coisa mínima, a identidade. Quem usa ela de uma maneira errônea são as outras pessoas. Quando eu, travesti, eu, Isabelle, travesti, uso essa linguagem de uma maneira expressiva, não tem problema nenhum. Eu nunca fui uma pessoa afetada, uma criança viada, nunca trouxe isso comigo. Nunca. Não é uma coisa que faz parte da Isabelle. Eu sou ríspida. Entendi. Eu sou ríspida, sou muito ríspida. Você é leonina, né? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre... Tem gente que nasce criança viada. A criança já é viada. Fala, tu lacas e lacas, você é crais, já é uma criança viada. Ele é um bebê viado, ele é um feto viado. Na outra ação tá assim, ó. A louca. Mas eu acho que isso tem muito a ver com nossas... Não sei o que eu tava explicando. Não, mas na verdade, essas características são as pessoas que notam e julgam o que é, digamos, usando essa palavra, o que é ser muito viado, o que é ser muito feminina. Não. Ah, sim, sim. É da sociedade. É da sociedade. Essas críticas é proveniente da sociedade. Até, por exemplo, você quer ser homem agora, você tem que ser grosso. Você pode fazer, uai, que eu faço assim. Ah, você agora é ser homem? Você tem que ser macho, tem que ser escroto. Mano, não, entendeu? Eu sou um menino assim. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Eu, as poucas vezes, a gente se encontrou duas vezes, inclusive. Eu te admiro muito por isso. Três. Eu te admiro muito por isso, justamente porque tu traz a mesma construção que eu. Eu não tenho obrigação de dizer que sou homem. Ou eu, Isabelle, não tenho obrigação de dizer que sou uma mulher. E, necessariamente, eu preciso me comportar tal qual como a sociedade pede. Eu não tenho essa necessidade. As pessoas entenderem que no recorte do homem, da mulher, das pessoas trans, intersexo, existem recortes que te humanizam. Então, se tu não te humanizar, como é que tu vai cobrar que as pessoas te humanizem? Tu, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu sou paraense, meu amor. Eu sou paraense. A gente usa o português correto. É por causa do Vaz. Me lembra muito o Recife, velho. Tu, Vaz, é o português correto. Podem falar o que for lá do norte do nosso nordeste. Mas uma coisa que a gente traz é o português correto, meu amor. Tanto que é mais... Não sei se a explicação pode ser meio burra. Que é bem assim... A concordância do português. É assim... O nordeste... O nordeste, quando vem para o sul, consegue pegar mais o sotaque da galera daqui. Do carioca... Quem sai daqui do sul, vai para o nordeste, não consegue pegar o sotaque. Não vai para uma questão taxatória de... Mas é a questão de ortografia também. Não, não, não. Ir para lá e você começar... O que as pessoas julgam da gente é o nosso sotaque. E eles acham que o nosso sotaque é uma característica de comédia. É uma coisa... Você entende isso? E aí eles acham que isso... Para a gente é muito mais fácil, pelo fato de saber que o sul, sudeste, é uma região mais politizada, digamos, que tem mais acesso monetário, que tem outras coisas, que a gente acaba saindo de lá e acaba, sim, tendo esses comportamentos que é o da linguagem e neutralizando o nosso sotaque até para ser aceito. É, para ser aceito dentro de um ambiente, porque quando a gente sai de lá da Casa do Caramba, que a gente passa três dias de ônibus... Eu cheguei em São Paulo três dias de viagem. Três dias de viagem, como assim? Três dias, eu saí de Belém, três dias de ônibus, para chegar em São Paulo. Foram três dias. Para mim, eu vim na época que eu vim, a primeira vez, foram três dias. Aí tu chega aqui, tu acha que São Paulo é aquela maravilha. Por que você foi para cá? Era a fábrica de travesti, gente, era isso. São Paulo sempre foi assim. Nós depositávamos os nossos sonhos aqui. Em São Paulo. Em São Paulo. Que loucura, né, velho? Parece que... Mas também em São Paulo acontece muitas coisas, né? Acontece, inclusive... Eu fui mais feliz durante a transição em São Paulo, no Rio, do que em Aracaju. Mas eu... Posso te falar um detalhe para as pessoas que vêm e transicionam aqui? É a tua liberdade de expressão, que aqui não é julgada. Não é? Lá, você já tem o julgamento e todas as micros e macroagressões que você sofre dentro do teu ambiente familiar e dos teus amigos. Você fala muito bonito. Micro, não sei o que mais, pessoas. Eu estou bem assim, gente. Micro, pigminia. Pequenas agressões e grandes agressões que a gente reconhece. Sim, o tempo inteiro. E lá é maior, porque lá tem o teu círculo familiar, os teus amigos que viveram a vida inteira com aquela identidade que não condiz a você. E eles reforçam dizer que você não é aquela pessoa. E a questão de costume, eu até às vezes falo que eu respeito, não ligo. Mas claro, tem deslizes que a gente até tolera. Eu só não tolero de maneira, quando eu percebo que aquilo é para fazer mal. Você falou uma parada que eu achei interessante. Você era travesti, mas você é trans, né? Não, eu sou travesti. Qual a diferença entre travesti e trans? Não, a grande diferença, vou até virar para a câmera, dessas perguntas que as pessoas fazem... Ah, meu Deus, eu estou péssima agora. Meu Deus, eu falo... João? João. Não, cruz com, cruz com. Porque eu quero entender uma parada. Até para eu poder explicar para outras pessoas. Eu vou te explicar a questão... Hoje, a identidade travesti, ela é vista para a gente como questão... A questão, além de reforçar, de que a travesti não é aquilo que foi vendido no passado pela JTV. Como assim? Porque, há alguns anos atrás, quando tu falava de uma travesti, tu ia ligar, digamos lá, aqueles programas de Cidade Alerta, Barra Pesada. Só vinha lá, ah, o travesti, tal, fulano, pegou, foi matando e roubando. E trazia-se esse carrego completamente negativo. Quando a gente vem hoje, nos dias de hoje, que as coisas, através do que a gente passou vão mudando, a identidade da travesti, ela precisa ser limpa. Porque, ser trans ou ser travesti, a palavra trans, ela engloba diversos estereótipos e identidades. Tem a pessoa transnominária, tem a pessoa transmasculine, que é você, tem o homem trans, tem diversas coisas. Então, por que eu vou me encaixar só no trans? Não, eu preciso reforçar que eu sou uma pessoa que passei por diversas coisas, que eu cheguei nessa São Paulo, eu passei pela prostituição, eu passei pela rua e a identidade da travesti está aqui comigo. E eu sou uma pessoa idônea e preparada para conversar com você. As pessoas não esperam. Quando vai falar a palavra trans, esperam que seja lá uma muito patricinha. E quando eu reforço que eu sou travesti, as pessoas fazem, poxa, mas você fala tão bem. Como é que você é travesti? No mesmo... Porque é marginalizada, né? Por causa da marginalização. De onde veio a prostituição? Oi? De onde veio, meu Deus? Maria Madalena. Você tem que perguntar para ela que não foi a primeira prostituta. Não, eu namorei com a prostituta. Eu namorei em um mês, eu acho. Você me contou, você me contou isso. Mano, para mim, eu não tenho nada de mais. É que a galera acha, ai, meu Deus, pipipi, papapó. Mas foi mais para uma questão social, necessidade, família botou para fora. Porque é o que a gente vê, né? Olha a ignorância, a minha ignorância, entendeu? Não, não, não. Eu tenho uma coisa que a minha família... Já tenho uma travesti em casa, inclusive, beijo, Talita Potter, que é o nome da minha cachorra. É a primeira travesti da minha família. A cachorra? Não, a Talita não. A Talita é a minha prima. Não, a minha prima. Como é que é uma cachorra trans? Nós somos de uma família muito pobre, mas o pobre tradicional. Nós somos de uma família simples, mas uma família muito grande. E o meu avô era um homem, um senhor preto, que veio com uma criação completamente machista. Todo aquele jacostro. O cara morreu com quase 106 anos lá. E lá vai porrada. Então nós tínhamos essa criação do machismo dentro de casa, que trazia... Essa imagem de que o travesti, o gay e a lésbica eram coisas erradas. Quando eu percebi que a minha prima tinha sofrido diversas represálias dentro de casa... Você falou, vou sofrer também, por causa... Quem dera fosse desse jeito, mas a partir... Eu sofri, sofri pra caramba. Sim, lógico. Mas eu preferi sofrer longe deles. Porque a minha família nunca me deu confiança nenhuma, nunca me tratou da maneira melhor possível, nunca quiseram me acolher de uma maneira legal, dizer com carinho. Eu nunca tive isso na minha vida. Tanto é que eu sou uma pessoa muito dura do jeito que eu sou. E por que eu ia me preocupar com aquilo? Eu falei, bom, é pra não dar motivo pra falar. Eu vou embora. Não fui expulsa. Talvez, se tivesse continuado lá, a Isabelle não existiria. E tava aí frustrada. Com diversas frustrações que pessoas trans passam antes da transição, os traumas que são gerados, as coisas que acontecem e que levam, às vezes, até a ter comportamentos absurdos, sabe? Eu acho muito foda quando você ficar relatando a sua história, porque eu fico muito, caramba, a pessoa é quem ela é e, tipo assim, ela não mede esforço pra ser quem ela é pela sociedade. Sabe que eu conheci um cara que ele é gay, ele é, ah, eu sou gay, eu sou bicha, depois ele me chamou e falou assim, ai, eu acho da verdade que eu sou trans. Eu queria botar peito, escuta, queria botar peito, mas eu não sei como seria pra andar pra sociedade, então, tipo, vai viver infeliz a vida inteira por causa da sociedade. Tem outra menina também que, sei lá, cara, eu acho que eu também sou homem trans. Mas daí, eu vou fazer a... É muito bom que tu entre nesses argumentos, porque o que acontece, a gente tá passando pelo momento da sociedade, em que a gente começa a entender que existem, como eu te falei, dentro do negócio, muitas pessoas trans. A gente vem de uma criação do homem, da mulher, família tradicional, fazer isso, fazer aquilo. E não necessariamente os comportamentos sexuais, que é a sexualidade dessa pessoa, ele vai interferir. Porque, às vezes, esses exemplos que me deu gostam. Eu, por exemplo, eu fico com mulheres e fico com meninos e fico com meninas. Inclusive, tem nove meses que eu não pego ninguém. Nove meses? Nem quero. Tô muito de boa. Mas... Pegar, pegar ou pegar, pegar? Não, pegar, pegar. De lá pro fuar. Beijar na boca. Beijei na boca daquela criatura que tá ali atrás, um dia desse. E tá tudo bem. É meu melhor amigo, é melhor beijar o melhor amigo do que beijar qualquer um. Mas até me perdi. Voltando pra essa questão dessa construção do que as pessoas te trazem. Ah, eu acho que eu sou trans, eu acho que eu sou... Não. A gente tem, sim, que fazer uma certa tensão. Porque hoje, a gente tá mais... As pessoas trans estão mais em destaque do que antes. Se antes essas pessoas, elas tinham destaque negativo, que, inclusive, a TV tem uma dívida muito grande com as pessoas trans, porque foi a TV que impulsionou as pessoas a praticarem a transfobia e olhar pra uma travesti e dizer que ela não merecia viver em sociedade. Foi a TV que vendeu isso pra gente. E aí, quando a gente vem, que a gente faz essa reviravolta, que a gente mostra o outro lado da situação, e quando a gente sai da patologia médica, que nós não somos pessoas que têm neurodiversidades, isso muda. Neurodiversidades, usando o português, problema mental. Ah, tá. Neurodiversidades. É uma pessoa neurodiversa. Que a gente não pode pensar, ah, é problema mental, doença, não. Isso existe em diversos recortes e não é sobre isso. Mas o que acontece, quando a gente sai dessa margem, desse destaque, e que a gente começa a se destacar em sociedade, e a sociedade nota isso, as pessoas também começam a... Às vezes, são diversas coisas e começam a achar. A gente não trabalha nas redes sociais e a gente não doutrina ninguém. Claro, eu acho que qualquer pessoa que tenha essa problemática, o ideal é sentar com um psicólogo, sentar com uma pessoa... Claro, você às vezes se reconhece através de outras pessoas e dali... No meu caso. E dali, você se percebe e é a melhor maneira. Porque quando você tem que frequentar um psicólogo, e é importante, a gente precisa disso, você lidar com diversos recortes e diversas... A tua mente começa a aguçar com muitas coisas. Eu odeio ir para o hospital sozinho, você acredita? Eu vou no hospital três vezes por mês pegar remédio de HIV. Você acha que eu gosto? Nossa, eu como... Odeio o hospital. Aí eu faço um plano. O meu plano é o seguinte... Eu não tenho plano de saúde, gente. Eu vou no SUS mesmo. Inclusive, parabéns ao SUS, que hoje está voltando a ser o que era. Eu tenho um plano. Sempre que eu chego no hospital, eu colo na enfermeira. Eu sempre colo na enfermeira. Eu já fico assim, mano... Sou um homem trans... Não, não, não. Vamos te ajudar. Eu sempre colo em alguém lá. Para não ter até questão de... A carteirada. É, é verdade. Eu dou a carteirada. O povo me pisa, mas eu... Não, eu dou a carteirada. Tem que dar a carteirada mesmo. Faça isso. Aí eu boto no direct. Faça isso. Eu faço... Aí quando elas... Eu tenho minhas amigas que trabalham na Benefência Portuguesa. Inclusive, eu amo vocês, meninas. Eu já mando para um. Falo assim... Ei, Lu, tô chegando aí. Já vai me atender. Luísa já me chega na recepção. Já tem uma maca. Tem uma maca lá fora. Vem, João, comigo. Aí eu falo, obrigada. Todo mundo fica tipo... Mano, quer que essa enfermeira saia do nada? E chamou esse cara que chegou até agora. Acabei de pisar. A enfermeira já vem me puxando. Porque eu já colo. Falo assim, mano, me ajuda aqui. Eu já vou... Ah, é muita coisa. Uma leve carteirada, gente. Porque eu odeio quando eu tô na recepção do hospital. Pra fazer aquela triagem. Na triagem, né? São momentos difíceis pra qualquer pessoa. Aí eu cheguei... Teve uma vez que eu conheci a enfermeira. É mais velho também. É velho, você vê. João Gabriel. Aí eu levantei. Fiquei do lado dela. Ela... Tu já paraste pra pensar que isso é proveniente da maneira que a sociedade não vê pessoas trans? Como eu te falei, tu és um trans masculino. Eu te enxergo dentro da sigla como um trans masculino. Ainda não teve a mastectomia. Mas... E aí tem algo que a gente olha... É masculino, né? Trans masculino que a gente fala. Quando não faz outra... É, trans... Tem homens trans, trans masculinos que tá num recorte de construção. São diversas coisas. Eu não entendo. O pouco que eu entendo no universo dos homens trans eu tô conhecendo agora. E aí eu... Prazer. Prazer. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Seja bem-vinda. Paraíba, tem que me dar tão. É ótimo. Mas acho que tem coisas engraçadas. Por exemplo, eu tava no hospital. E aí eu tava de madrugada e eu me instruei. Aí o amigo meu que tava lá... Comentou. Lembra? Aí meu amigo falou... Solta pra galera ver. Aí meu amigo... Tá, e agora o que eu faço? Eu falei, mano, vai lá buscar absorvente. Aí chegou na recepção do hospital. Aí a mulher fez... Qual é o quarto? 500 sei quanto. Que no hospital tudo é caro também, né? Misericórdia. Aí ela olhou assim... Vai lá na maquininha, tira o absorvente. Ela olhou assim, fez assim... Mas é João Gabriel que tá lá. Aí meu amigo, não, mas é ele mesmo. Aí minha amiga enfermeira falou... Chegou bem na hora que ela sempre ficava ventando lá. Conheço ele. Relaxa, eu tenho aqui absorvente. É sobre isso que eu tava te falando. As pessoas, independente... Hoje a gente vem notando que as pessoas que vão pra área da medicina... Da saúde. Da área da medicina em geral. Elas estão tendo que se preparar. Mesmo tendo uma construção social ou às vezes uma religiosa que não nos aceita. Então elas precisam, por ética, nos aceitar. Porque vai saber o que eles falam na saúde. Não, mas já rolou vários rolêdices. Fazem, não. Presta atenção. Quando tu chegas no hospital, que tu tens essa problemática de não querer ficar na recepção, é por causa dos olhares. Tu sabes que tu chega e as pessoas já te olham antes de gritarem teu nome. Nossa, péssimo. E aí o momento que gritam teu nome, que é um momento que deveria ser prazeroso, porque é um momento que a tua identidade social, a identidade gênera, ela tá sendo reconhecida, acaba sendo desprazeroso, porque são diversos os olhares que te atravessam. E nesses diversos olhares, é tal qual como a mulher que te vê na rua, a testemunha de Jeová, qualquer outra religião, e vem, Jesus te ama. E é um olhar que te julga, ele te julga, ele te condena. E isso te gera esse... Olha, gente, eu tô fazendo a psicóloga nesse lugar. Tá mesmo. Mas é uma vivência, são coisas que eu vivi. Tipo, isso te gera esse tipo de comportamento, de não querer, de não querer estar naquele espaço, de saber que aquele lugar ali é um lugar que você tá sofrendo uma microagressão, porque até os olhares são agressões. Ah, os olhares são fodas, né? Mas, tipo assim, eu tento ao máximo... Não apertaste o botão do foda-se? O quê? O botão do foda-se, você ainda não apertou? Você precisa começar a olhar isso. Para de... Desculpa me meter na tua vida, mas começa a dizer assim, ó. Eu vou sentar naquela recepção, porque é um tratamento para ti, psicológico, que você precisa viver. Porque nem sempre vai ter uma amiga enfermeira tua para te acolher. Porque se tu começares a viver com esse medo em sociedade, a tua transição, ela vai ser a pior coisa possível. E a transição, ela é libertatória, ela precisa te libertar, ela não precisa te jogar. Me apresenta não. Você... Libertatória, gente. De onde você é essa palavra? Não sei, porque você vai falar um monte de palavras bonitas aqui. Porque eu sou só... Livre. Ela é para te libertar. Então, tenta deixar mais leve. Claro, é difícil. Ah, eu vou suando para o hospital. Cara, ontem de madrugada eu fui. Não, cara, você precisa começar a fazer isso. Eu fui de madrugada sozinho. E uma amiga minha estava indo dormir. Eu falei, amiga, me segura, me segura. Ela, mano, vai... Parece que eu era uma criança. Mas eu sou a minha criança. Aí eu... Então, ela estava assim, aí... A Luísa não estava lá. Novio de você, às vezes, quem convive contigo sabe que... Tu tem os teus momentos, assim como eu tenho os meus. Ah, não. Porque a minha mãe sempre falava... Ah, minhas dois. A minha mãe não tem a ordem. Tá sentindo isso, 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 isso. Aí, às vezes, eu digo no médico. Você precisa tomar voz. Você não precisa... É, é... São... Enfim, gente. Várias vertentes. Deixa eu botar aqui para cá. Bota aqui para cá. Abre um, por favor. Vai, continue. Tô ouvindo. São várias vertentes que atravessam corpos trans e corpos e corpos que fazem com que a gente tenha isso. Quem? A sociedade que é culpada? É. A culpa não é minha. Não é sua de ser... De ter ido para o caminho da tua felicidade porque é libertador. Era libertador, não era libertatório. Libertador. Você dá onde tirei essa palavra, gente? A gente tem uma palavra nova. By Isabel Potter. Mas é libertador. Inclusive, corta, pelo amor de Deus isso. É libertador. A tua transição, ela tem que vir para te libertar. Mas aí... A partir do momento que você começa... Claro, a gente sabe que... Dá medo. Dá medo. Dá muito medo. Esses dias eu estava... Eu aprendi na esquina, cara. Ai, putz. Nem imagino como deve ter sido uma barra mesmo, sabe? Esses dias eu estava em casa e recebi uma ligação de uma amiga minha também enfermeira. A minha amiga ligou. Ela estava chorando muito porque quando eu tive a tentativa de suicídio, que aí eu tive e tal, eu tive o rolê todo, tomei um monte de remédio. Eu lembro que eu acordei e ela estava enfiando para mim... Enfiando. Enfiando aonde, gente? Ela estava botando um negócio na veia e o caralhamento estava adopado porque eu odeio a veia e tudo mais. No que ela botou, eu acordei segurando a mão dela, falando assim... Eu não posso desistir. Olha que loucura essa história. Estava adopado, tinha mais de não sei quantas horas apagado. Ligadão, ligadão. Estava apagado, apagado. Cheguei no hospital morto, praticamente. Sim, sim. Então, assim, minutos. Eu falei assim, eu não posso desistir. Ela ficou com aquilo na cabeça. Tu já voltas com outra. Mas eu acordei assustada. Aí eu vi ela toda de branco e falei... Ai, eu estou morto. Cadê? Morri. Aí eu chorei, falei... Eu morri. Ei, tá, o Alexandre. Cadê o Alexandre? Aí eu falei, moço, eu morri. Foi moço. Ela, não, calma, vou chamar o médico. Aí não podia sair, porque como eu estava... Ela, psiquiatria, né? Porque quando você tenta suicídio... Sim, sim, sim. Aí ela chamou o médico e tal, o médico veio. Aí me atendeu e tal, tal, tal. Aí essa semana ela me ligou e falou que teve um caso de um menino trans que chegou lá com a mesma situação que eu me... E ela disse que nunca vai esquecer de mim. Ela disse, sempre eu lembro de você, João. O jeito que você tratava todo mundo, tal, tal. Que ela falou a mesma frase pra ele quando ele estava muito mal, depressivo. Ela falou assim, não desiste. E aí ela fala pra todo mundo, paciência dela, que ela pega. Aí eu fiquei maior feliz. Falei assim... Então ela sempre lembra de mim. Ela fala assim, cara, João, aqui no hospital, sempre que alguém chega nessa mesma situação que você... Ela viu que funciona, não desiste. Que bom. Aí ela pegou o não desiste. Aí tudo dela é não desiste, sabe? Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nossa vivência vale a pena. E a gente sofre essa... A gente é forçado a não desistir por milhões de coisas. Mas tem gente que desiste. Tem, eu sou sobrevivente de um ato que é esse que é atacar contra a própria vida. Eu não gosto nem de usar a palavra que você fala. Ô, foi mal. Não tem problema, meu amor. É cada um com o seu recorte. Eu tentei. Eu sou sobrevivente de alguém que fez. Eu costumo dizer que eu sobrevivi duas vezes a isso. Porque a primeira vez que eu sobrevivi foi quando meu noivo fez com ele por questão de transfobia, porque a mãe não aceitava o casamento, um mês antes o cara fez o que fez. E depois quando eu tento. Entendi. Então esse não desistir, às vezes, pesa até. É pesado a gente, a pessoa dizer não desiste, porque as dores são imensas que é muito fácil. É confortante? É. Mas às vezes a gente fala assim, filha da puta, tu não sabe o que tá acontecendo. Porque às vezes piora a situação. Por muitas das vezes ela piora ou não desiste, ele piora. E sabe o que foi a minha parte mais louca? Porque nesse meio tempo, meio tempo não, essa loucura de todas essas horas que eu tava apagado, eu sonhei com meu pai e meu irmão, que são duas pessoas que faleceram. E os dois estavam sentados comigo, como se estivessem na cama do hospital mesmo, porque talvez por isso que eu acordei assustado, falando exatamente isso pra mim. Meu pai falando que eu tenho muito orgulho de você. Bora pro terreiro, bora, bora pro espírito, bora lá pro centro espírita, né filho? Cuidado dessa meio de unidade, né meu filho? É, mas eu sou médium, né? É, pois é. Ah, ele falou, ah, ele conversou muito e foi por isso que eu falei. Aí eu acordei falando isso. Ah, que bom, então eu vou te falar, eu vou tomar o lugar de pergunta agora. Como é que você tá se sentindo agora, João? Cara. Eu não sei, sabe? Às vezes eu olho as coisas que estão acontecendo na minha vida agora. Ai. Ai, amiga, é pra isso, é pra isso, é pra isso, é. Chora, faz bem. Você estragou meu bonequinho, cadê essa canada? Cara, você olha pra mim e fala assim, cara, já deu, sabe? Mas eu não quero que... Não, não deu, quem tem que saber quando já deu. Presta atenção, olha aqui pra mim, levanta a cabeça, senão a coroa cai. Ai, fala. Quem tem que saber quando já deu é você. E depois desses fatos de suicídio, desculpa, de ataque... Contra Tigo mesmo. É, eu senti que eu não posso mais ficar triste, porque todo mundo acha que eu não quero morrer. Não, 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 não. Ficar triste faz parte de qualquer ser humano, cara, principalmente de um homem. Tu tens que... Quem chamou? Tu tens que entender que... Eu sempre te vejo comentando coisas sobre... Ai, agora eu sou homem, eu não posso fazer... Não, esquece isso. Esquece. Se for pro momento da tua comédia, perfeito. Saiu da comédia? É em cima do pau. Essa história de trazer isso pra ser homem... Ninguém vai te ditar como deve ser homem. Assim como eu não permito que ninguém fale como é ser uma mulher. O que eu devo fazer pra ser uma mulher? São situações entre que você se cobra pelo fato de você achar. É isso. Enquanto tu não saíres desse limbo... Gente, eu tô fazendo psicólogo, mas eu amo isso. É uma conversa que eu gosto de ter com pessoas trans. Eu gosto de conversar com pessoas trans. Você sente dificuldade em relacionamento? Cara, eu... Vivo com HIV há 15 anos. Eu passei pela prostituição. Dentro da prostituição, eu vi diversíssimas coisas. Tive já namorados. Mas hoje... Eu não sei se é o recorte que é do trabalho social que eu faço de falar, que eu vivo com HIV. Trago ali com leveza essas questões e mostro. Nossa, nada leve. Alguém pode botar pra mim, por favor? João, João. Tais a entender? Bem portuguesa. Tá. Tais a entender? E aí eu acabo que hoje a Isa Potter precisa se relacionar com ela mesma. Eu preciso voltar a entender o que eu gosto, o que eu já fiz sem gostar. O que eu fiz pelos outros. O quanto que eu me maltratei. E isso é... Agora é o momento da minha vida. Agora é o momento da minha vida que eu preciso de mim mesma pra viver comigo mesma e pra ser feliz comigo mesma. Quando eu estiver preparada, aquilo que tu tava te falando. Ah, quando eu estiver... Não, não é isso. Quando eu estiver preparada pra entender que eu estou bem pra me relacionar com uma pessoa, tá tudo bem. Eu não vou mais atrás do... Essa questão de... Até porque a pessoa que se relaciona com a gente, que é trans, tal, 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 tem que pegar na sua luta junto. Não é nem isso, sabe? Eu vou muito mais pelo lado humanizado mesmo. Eu agora, como eu te falo, esse momento até me perdi. Eu tava indo no pensamento, mas eu esqueci o que eu ia falar. Mas tá tudo bem. Ainda bem. Ia ser alguma coisa pesada. Deus levou. Vai. Mas ó, não é sério. Eu tô num momento da minha vida em que, tipo, pra me relacionar, ou se eu for me relacionar com alguém, eu preciso entender que não tem que ter problema. Sim. Tem que ter uma matra. Essa história de... A gente tá passando por um período muito difícil, em que muitas coisas estão mudando. Sim. A gente tá falando não só de questão de pessoas trans de gênero. A gente tá falando do machismo. A gente tá falando da transfobia. A gente tá vivendo um momento que tá tudo exposto na nossa cara. O racismo. Então, eu sempre fui uma pessoa que... Sempre não. Eu aprendi a ser desse jeito. Que eu não posso ser picareta. Eu não posso ir em massa. Entendi. Enquanto toda a sociedade ia numa direção, eu fui por outra. Não fui. A gente não é uma pessoa trans? Sim. Por que que agora, nesse momento... Claro, eu vou entender sempre o que é o racismo. Eu entendo muito bem o que é a misogínia. Eu jamais vou me permitir que alguém me trate. Ou que eu veja alguém fazendo tal coisa. Isso são recortes. Mas, pra um relacionamento, eu não posso ficar vendo o que tá na televisão e achar todo o tempo que tá acontecendo algo. Não, mas eu namorei com uma menina que ela era lésbica. E aí, nossa, ela sofria todos os hate possíveis. Porque todo mundo falava, ah, como é que você é lésbico namorando com ele? Não faz sentido. Não pode ser bissexual? Exatamente, entendeu? Então, tem essas coisas que eu ainda perco muito. Cara, uma das coisas que eu acho mais linda de todas, que eu falei assim, mano, um dia eu quero ter uma namorada, não só pra isso, mas... Você já namorou com uma mulher trans? Já fiquei com uma... É chatíssima. Mas foi essa específica. Eu já namorei também, gente. Ó, é sério. Nossa, mas essa era chata. Não, mano, não, é sério. Eu sou travesti. Eu namorei com umas cinco. Eu sou bem travequeira mesmo. Eu gosto. Não, mas eu sou apaixonada por um na internet. Bem gata. Deixa eu te falar. E aí, a última que eu namorei me bateu. O povo tá agressivo, né? Eu apanhava de uma, mas ela tem a borderline. Ela me bateu com o que eu digo. Agora eu entendi por que os homens não querem namorar com travesti, gente. Te juro. Bateu? Nossa, ela foi tão tóxica comigo. Inclusive, a gente já se fala. Beijo. Vitória. Vitória. Não querendo você aqui. Desculpa, eu não namorei com uma... Gente, como é que... Como é que um dia eu cobrei de alguém pra alguém namorar comigo? Será que ela era desse jeito? Sabe? Não é fácil. Por isso que eu te falei. Meu relacionamento é com a Thalita, minha cadela. E... Claramente, a pessoa com várias histórias frustradas. É, mãe, que eu sei... Através da frustração que a minha inteligência se formou, amor. É verdade. Isso é maravilhoso. Eu agradeço quem fez eu me frustrar, quem pisou em mim. Agradeço nada. É que eu queria botar teu nome embaixo do tambor, mas tá tudo bem. Meu Deus do céu. Pô, não, gente. Não faço maldade com ninguém, não. Já fazem demais comigo. Eu acho que o mundo não deve funcionar nessa moeda de troca, sabe? Você é filha de que santo? Sou de Yansan. Sabia. Sou filha de Oyá, meu amor. Oyá e Yansan. Não, sou filha de Oyá e Yansan. É, sabia. Tem... Vai jogar buzio? Vamos jogar buzio? Próprio, próprio, né? O estereótipo, é. Onde passa o vento por vento. É, o próprio vento. Eu sou, adivinha? De Yamanjá. Xangô. Oxum e Xangô. Tem um Xangôzinho. São o xorolo que querem justiça. Sempre. Ai, que bosta disso. A gente passou por um momento macumba e agora a gente vai ter ali uma massa sensitiva. Ah, louca. Vamos lá. Eu vou ler suas cartas. Não, cadê? Mas, continue. Estava falando. Mas, eu fiquei, fiquei off com o que eu estava falando. É porque quando você estava falando, sentia alguma coisa e alguma coisa falava comigo. A pomba gira. Foi, falou o que ele falou. Pergunta. Não desgrama agora, não. Não vem, não? Pelo amor de Deus. Ih, agora não. Já está tão bebendo. Você é médio também? Você incorpora? Eu, sim, sim, sim. Eu incorporei já várias vezes, sozinha em casa. Não posso mais. Pode não, né? Vai. Hã? 6 e 20. A hora do que, gente? O tempo. Já acabou o nosso horário? Não, não tem tempo. Que delícia. Não, calma. Calma, que eu tenho mais perguntas. É porque aconteceu esse imprevisto realmente, mas eu quero você de novo várias vezes, várias coisas. Relaxa. Pessoal até perdão. Voltando. Mas, hoje em dia, como é que você se sente em relação a Isa Potter? Quais são os seus, de trabalho, de situações que você ainda quer alcançar? Olha, eu quero alcançar o ilimitado. Eu não tenho, eu não, eu crio minhas expectativas, mas eu acho que todo ser humano gosta de viver com sempre mais e querer sempre mais. Porque a gente pausa. Eu não estou para me aposentar agora. Nesse agora, nesse exato momento, a gente passa essas questões de que, para uma travesti brilhar na internet, inclusive, ou a gente tem que sofrer um acidente, ou tem que sofrer uma transfobia, ou deve ter lado de alguma agência muito grande e eu não estou nesse limite. Eu não quero me prender a nada. Eu quero que, claro, tudo que eu faço na internet é com o que de querer ser reconhecida sim, porque senão eu não estava. Mas você trabalha com a internet? Claro, meu amor. Eu vou para a área da comunicação. Eu sou da comunicação. Eu gosto, é isso aqui. Eu vou para as ciências sociais também, que é a minha área. Então, são muitos planos aí que já estão traçados e já saiu do papel e agora eu só estou exercitando, sabe? Dá tempo ao tempo. Eu acho que cobrar demais também de mim mesma não seria uma coisa legal. Mas você já chegou em um lugar que você queria muito chegar. Não. Ainda não? Ainda não, imagina. Não, para. Mas, para a modelo... Para, eu saí da prostituição, gente. É o meu sonho. Passei uma vida inteira me prostituindo, tipo, sabendo que eu estava num lugar que haviam me predestinado e eu não saindo dali, eu fui vivendo aquilo. Hoje eu saí da prostituição, voltei a estudar, estou fazendo, traçando um caminho que não é fácil para quem tem quase 40 anos de idade. Imagina, para uma mulher cisgênera já passam imensas dificuldades. Você imagina para uma travesti que passou a vida na esquina. Não, não é só isso. Na esquina e dentro de um quarto eu me prostituindo. De repente, ter esse leque de oportunidades que foram criadas, sim, pelas minhas ancestrais e que hoje, quem está caminhando são as meninas mais novas. Existem situações em que as mais velhas reclamam. Ai, por que as meninas mais novas querem fazer isso? Eu agora, nesse exato momento, estou passando por coisas que as meninas falam. Poxa, por que você não volta para a prostituição? Eu falo, não. Eu peço, dou graças a Deus por estar viva, por ter passado, não vou dizer graças a Deus pelo que eu passei, mas por ter vivido tudo isso e estar viva para escolher um outro caminho e saber que tem alguém ali passando, que está capinando, que são as travestis mais novas, que são essas pessoas trans mais novas, que estão ocupando os espaços onde eu não podia ocupar 20 anos atrás. Então, por que eu não vou querer fazer esse caminho? Por mero egocentrismo? Por mero problema de achar que eu tenho que estar ali, que foi predestinado? Não. Quando eu luto por uma coisa inconsciente, inconsciente, porque eu não queria lutar por ninguém, não, tá? Eu queria lutar por mim, matar a minha fã, apagar a diária da cafetina e acabou. Eu queria fazer isso. Mas quando eu entendo que o meu lugar na sociedade, o meu lugar de fazer as coisas é, sim, levar uma luz para quem, do mesmo período que eu, que graças ao meu pai, eu acho que ela está viva, porque a maioria das minhas amigas já morreram, eu preciso mostrar para elas que é possível, sim, porque por mais dinheiro que a gente ganhe na prostituição, por mais... Não é muito, é? Ganhe, a gente tem... Mas a gente... Acabou o problema. Não, eu tive recortes, eu sempre gostei de viver, a gente pode conversar de outro jeito, inclusive agora, estou passando por coisas, mas por mais que tu viva bem, não é um viver bem sadio. Oh, quer falar logo comigo, mulher? Já fui casada com... Não é um viver bem sadio. De todos os modos. Sabe? De todos os modos, não é? E aí, quando eu percebo que, poxa, eu passei por muita coisa e eu preciso sair, porque para algumas é, para algumas meninas isso é, está tudo bem, cada um escolhe o que quer e se sente bem aonde quer. Eu, Isa Potter, não estava me sentindo mais bem. Eu precisava sair porque a minha saúde mental não me permitia que eu ficasse mais ali. Entendi. Entendeu? Isa, eu vou querer você de novo aqui, porque o nosso tempo está corridérrimo, mas eu vou te perguntar uma coisa, eu tenho uma dúvida agora, uma dúvida de coração. Te ofende se eu falasse de qual o que é o seu faco? Imagina, meu amor, o que é o quê? O que te deixa sem saco. Como é que uma travesti numa operada fica sem saco? Não, porque o quadro é esse, entendeu? Para mim ficar sem saco, vai. Para aí? Eu vou tirar ele daqui rapidinho, tá brincando. Isa Potter, foi muito bom ter você aqui hoje. Obrigada. O tempo estava curtíssimo hoje, foi uma loucura. Tão curto quanto a minha neca. Ai, muito curto do meu clítoris. Mas você é uma querida, eu quero você de novo aqui, eu quero que a gente traga. Quando eu tiver, eu vou trazer duas travas maravilhosas, você vai conhecer, você vai saber quem é, e eu quero que você venha discutir com isso comigo, tá um convite feito. Claro, of course, a gente vem. Porque eu sou burrão, você vai ficar falando. Você não é burro, meu amor, de burro você não tem nada. Eu quero te perguntar uma coisa. Fala, meu amor. O que é que te deixa sem saco? Hoje, o que está me deixando sem saco é, eu acho que, acho que a falta de paciência das pessoas. As pessoas estão muito impacientes. Você está dando uma indireta porque a gente está acabando? Não estou. Fome indireta? Não fome indireta. Fome indireta, sim. Não, eu não estou falando de você. Levei para o coração. Levei. Não, eu acho que essa falta de paciência que as pessoas têm de não saberem esperar e, através dessa falta de paciência, sair ofendendo as pessoas, a gogô, assim. Ah, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito impacientes. E a falsidade. Tem várias coisas da falsidade. Meu Deus, vai fazendo só um podcast, só ela respondendo o que vocês sabem. E a falsidade. Ah, a falsidade é uma coisa que é péssima em qualquer circulação. E pessoas que querem ser melhor que as outras. Nossa, e pessoa que vai no seu Instagram, pega todos os contatos que tem de permuta, aí vai vendo as permutas. Ah, como é que você consegue essa cerveja? Você dá os contatos todinho para ela. E a pessoa depois não te dizem obrigada. Ingrata. Não, ela posta alguma coisa e fala assim, ah, também quero comer um sushi. Ah, quando você vem aqui em casa, a gente pede. Porque é insegura o suficiente para poder mandar o contato. Vou pegar daí agora, disso aqui, para a gente ir fechando. Primeiramente, eu vou te agradecer. Mas eu vou dar uma chamada aqui, uma comida de rabo mesmo. Fica à vontade. Para essas pessoas que olham quem faz conteúdo na internet, principalmente eu, travesti, que se limitam a muitas coisas. Eu estou precisando de fazer público, estou precisando de fazer um monte de coisa. Estou precisando de trabalhar, tenho capacidade para isso, sabe? Começa a olhar a galera trans com outros olhos. Não espera ir para a Globo e para aquelas agências que não vou nem falar o nome, a Mind, mas está tudo bem. Não espera essas pessoas chegarem a um patamar. Começa a reconhecer nossos trabalhos desde baixo. Porque quando a gente estiver lá em cima, meu amor, a gente vai receber dinheiro de vocês igual que a gente vai gastar dinheiro, né amor? Senhoras e senhores, Isa Potter. Por favor, palmas. Ah, me sigam na minha rede social. Então é exatamente isso. Agora, qual é o seu Instagram? Arroba Isabela Potter. Isabela com Z. Dois L's. E o Potter é legal do Harry Potter. Não puxa o saco da J.K. Rowling. É de família, meu sobrino. Realmente, de vocês perguntarem. E é isso. Com muita positividade, eu vou te agradecer que eu estou aqui, o convite. Não, eu estou feliz demais. Eu sei que eu gosto de você, de graças. Não, mas tem que pagar para gostar de mim, mano. Ah, não. Não começa, não. Gente, esse aqui é o Sem Saco. Muito bom. Sigam a Isa. Estão lá. Todas as informações. O trabalho dela é maravilhoso. E eu sou o João Bubes. E esse foi o Mais Sem Saco. E o que me deixa sem saco é a Carla brigando comigo. E ela me incentivando a entrar num trisal. E estou quase aceitando. Não pode chamar quatro? Pode ser mais um? É quatro, então. É para o entrar. Vamos de quatro, mano? Não, então é cinco, gente. Muito obrigada, senhores e senhores. Seguem o que a gente tem nas redes sociais. Obrigado. Se você é um saco. Isa, muito obrigada.